O Instituto desenvolve já há 10 anos o curso de marcenaria para jovens. Nessa edição nós tivemos jovens do Medida Sócio-Educativa de Pirituba, jovens do Centro de Apoio Psicossocial Vila Maria e jovens do Instituto SELI, que é um colégio bilíngue, português e libras. A gente não só desenvolve projetos na marcenaria, a gente faz visitas, a gente frequenta outros espaços, dialoga sobre questões em relação à convivência com o outro. A intenção nessa edição foi, em primeiro lugar, um ritmo mais lento, uma quantidade menor de projetos, para ter uma linearidade maior, para que eles conseguissem se aprofundar mais no que eles estavam aprendendo naquele momento. Eles começavam com uma visita, que era a ideia de estimular o olhar. Depois a gente tinha uma atividade de maquete, para que eles entendessem em um material mais amigável o que eles iam construir, e aquilo simula bastante o sistema construtivo. A gente usava alfinete no lugar de parafuso. Esse entendimento das medidas e tal, eu senti que foi muito importante. E daí, no terceiro momento, a gente construiu o objeto em escala real. Tinha um sistema, vamos dizer assim, pré-estabelecido, mas eles eram livres para criar. E são esses móveis que estão aqui, são os móveis finais, tem objetos desde 30 por 30 até 60 por 90. Então, vamos lá, vamos lá. Tinha um sistema, vamos lá. O que mais me marcou assim foram as pessoas que eu conheci, os amigos que eu fiz, as pessoas que me deram as aulas assim. Não, eu nunca nem tinha imaginado conhecer o mundo da Marcelinha, mas... Gente... Da hora. Indico.